Um simples vaso com flores artificiais no cemitério pode se transformar numa arma contra a vida. É que, ao acumular água, o recipiente vira criadouro do mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir doenças como dengue, zika vírus e febre chikungunha. Sabendo disso, agentes de vigilância em zoonoses da Secretaria de Saúde de Goiânia verificam os seis cemitérios da cidade a cada dois meses. Mas na semana que antecede o dia de finados, a ação é intensificada para garantir a proteção dos visitantes. Essas plantas, as flores que vai trazer para os seus entes queridos, evitem deixar aquelas sacolas, os plásticos, para não acumular água. Nós temos aqui vários containers com lixo para estar colocando seus copos descartáveis, suas marmitas, esses objetos que podem acumular água. Aqui no cemitério parque, os agentes não encontraram nenhum foco do mosquito, apenas vários pontos com água acumulada. Mas vale o alerta, já que aqui em Goiás, até o dia 13 de outubro, foram confirmados mais de 39 mil casos de dengue, com mais de 60 mil notificações. Além de 726 casos de chikungunha. Um aumento de 168% nos casos da febre em Goiás, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nesse finado, seja consciente e não colabore com o aumento dessas doenças. Agora que está tendo a chuva, está mais constante, evitar essas águas paradas para que o mosquito não prolifere.